Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é mostrando como eu faço os meus vasos. E hoje, gente, eu vou precisar de 4 garrafinhas dessas. Essas garrafinhas são aquelas pequenininhas de refrigerante. Elas também têm meio litro e esse daqui é um garrafão de 5 litros. Então, precisamos também de uma garrafa bem maior. E olha só, gente, essa daqui tem alguns detalhes e eu vou cortar ela nessa marcação e essas daqui também. Nessa marcação. E olha, pessoal, para vocês que estão fazendo, que vão fazer, né? Esse vaso não descarta essas outras partes que depois vamos reutilizar para fazer um outro vaso também. Nada se perde, tudo se transforma e não devemos jogar nada fora e tudo vira vaso, não é, pessoal? Então, agora eu vou cortar, vou pintar e já vou mostrar para vocês essas partes pintadas. Olha só, gente, eu já pintei. Eu não passei prime, eu passei diretamente. A tinta que eu gosto muito de utilizar é a tinta esmalte sintético, mas vocês podem aí passar o prime e pintar também com a tinta PVA. E olha só aqui, gente, o resultado. Eu gosto de utilizar essa tinta porque ela deixa um brilho incrível nas minhas peças. E olha, pessoal, como essa garrafa tem um detalhe, né? Eu falei desde o início do vídeo, eu resolvi não pintar essa outra parte e eu vou cortar. Olha, gente, eu vou cortar essa partezinha aqui. Então, eu vou cortar e vou também fazer os furos com ferro quente e eu já vou trazer para vocês já toda essa parte montada. Olha só, gente, como eu prometi, já trouxe todo montado. Eu não montei para vocês verem, gente, pois aqui é muito fácil, muito fácil mesmo de fazer. Primeiro, eu cortei essa parte, deixei só essa partezinha, achei mais bonita. E olha, gente, eu fiz os furos com ferro quente. É melhor fazer com ferro quente, pois com o peso a garrafa pode se partir. E quando é feito com o ferro quente, de forma nenhuma se abre. Até errei aqui, fiz um furo a mais, dois furos, né? Em lugares diferentes. Mas depois a gente dá um jeito. E olha, gente, coloquei aqui essas fitas. Vocês também podem colocar arames, né? Aqueles fiozinhos de arames finos. Dá também para fazer. O bom de colocar esse tipo de material, né? Que é um material maleável. Eles podem ficar assim, ó. Balançando com o vento. Fica bem interessante. E aqui também na tampa desse, eu coloquei também, que é para pendurar, um pedacinho dessa fita, gente. Essa fita é bem resistente. Elas são aquelas fitas de fazer bordados em toalhas. Eu, como faço também. Então, eu tenho esse material aqui em casa. Então, a gente evita de estar comprando e dá para reaproveitar tudo, gente. Olha, tudo mesmo. Então, aqui está pronto os meus vasos. Todos eles têm furos. E aqui, olha só como fica. Lindo, maravilhoso. E aí, pessoal. Vocês gostaram dos meus vasinhos? Bem simples, bem fácil e prático de fazer. Agora é só colocar o substrato. Escolher as plantinhas. E plantar. Ah, eu quero mostrar para vocês. Realmente, gente, aqui tem furo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz o furo aqui na tampa da garrafa. E olha só aí, gente. O resultado. Então, eu já fiz o primeiro que eu já mostrei para vocês. E esse daqui é o segundo. Só que essa parte de cima é em outro modelo. Ah, pessoal. Voltei aqui para mostrar para vocês qual é o tipo de fita que eu usei. Essa daqui. Ela é bem resistente. E dá para fazer também aí esses tipos de trabalho. Então, é isso. Agora eu vou plantar e já volto com vocês. Olha só, pessoal. Aqui está o resultado. O primeiro vaso que eu mostrei foi esse outro. Olha só aí como está lindo. E agora, mais um outro vaso aqui pendente para plantar aí as nossas plantas. Nele, eu plantei a planta de boia. E aqui está o resultado. Eu espero que vocês gostem. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E aí está mais uma ideia do nosso canal aqui. Onde tudo vira vaso. Não é verdade, gente? Tudo vira vaso. Vamos usar aí a criatividade que Deus deu para cada um de nós. E vamos colocar em prática, pessoal. E fazer várias artes, vários vasos criativos. E para a meditação de todos vocês, Salmos 104, o versículo 33 que diz Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Cante, adorei, adorei ao Senhor nosso Deus. Pois a Ele toda honra, toda glória e todo louvor eternamente. Gratidão ao nosso Deus. E a todos vocês pelo apoio, pelo carinho. Que Deus abençoe cada um dos meus inscritos. E aqui está mais um vídeo. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!